Essa menininha linda é a Rosângela Vitória, faz tratamento no Hospital Araújo Jorge. As doações pra ela podem ser feitas no próprio Hospital Araújo Jorge. Vamos ajudar? Eu fico numa dozinha quando eu vejo, sabe, carequinha assim, ó, pelo tratamento que faz. Dá uma dozinha, dá um aperto no coração, mas minha filha vai passar. E da última vez, tá, Irônica, a gente pediu ajuda pra doação de sangue, pra doutora Gisele, deu 200 doações. Ajudou não só a doutora Gisele Bessa na época, como outras pessoas do hospital que tava. Então é isso que eu quero te pedir agora. Não tenha medo da pandemia nessa hora, porque existe todo um sistema de proteção contra a Covid-19, tá? Você vai com a sua máscara, com álcool em gel, faz essa boa ação, lá não tem perigo de jeito nenhum, o hospital passa por desinfecção, o negócio está extremamente controlado, nada, não tem casos lá. Mas essa menininha tá lá e ela tá precisando de você, meu querido telespectador.